Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, eu estou aqui fazendo um trabalho aqui em telhado, impermeabilizando aqui esse telhado, com essa tinta aqui gente, a protelha, uma tinta base de água, e eu conversando com o fabricante, conversando com o fabricante, pedindo algumas instruções, falei que a minha tela estava trincada, falei, Zé, esse produto para você passar uma pintura é 20% de água, mas se você pegar ele puro, sem água, e passar na trinca, resolve, vai fechar a sua trinca, gente, eu ali em outro telhado, eu fiz isso, não é que fechou mesmo, ficou legal, vou mostrar para vocês como é que fica, show de bola. Se por acaso o seu telhado é antigo e tem trincas, É recomendado usar a tinta sem água, certo? E fazer essa passagem aqui, ok? A tinta sem nada, certo? Já pronto, já vedou a sua telha, tem trinca, vedou. Olha só, vou pegar aqui o produto, Tirar o produto do balde agora, sem pôr água, sem pôr água aqui no produto, sem pôr água, que é pastoso aqui, e vou passar aqui, vou fechar bem essa trinca aqui, então ele já vai resolver aqui o meu problema, tipo essa pasta aqui, vou passar aqui grossa aqui, então ela vai grudar aqui, pronto, e essa tinta aqui eu vou, essa trinca aqui ó, eu vou eliminar ela, essa tinta aqui sem passar, sem pôr água, do jeito que vem ó, então você pode passar, segundo o fabricante, você pode passar na trinca, legal, que vai resolver o seu problema, certo? Ó, prontinho, só isso aqui ó, já resolveu. Ali olha só, nós temos mais uma, ok? Então esse telhado aqui gente, eu ia trocar ele, mas com esse produto, já não vou mais trocar o telhado, já vou usar esse produto aqui, e esse telhado aqui vai ficar por bastante tempo ainda ó, então aqui ó, peguei aqui na trinca, lógico, isso aqui eu lavei ontem, né? Lavei direitinho aqui ó, pronto, passou a mão aqui grossa, esse aqui é o produto aqui gente, é o impermeabilizante, é o impermeabilizante onde a água vai bater aqui, e vai expelir, ela não vai mais penetrar, viu só? Então é isso aqui ó, agora eu venho com a pintura, a pintura real depois, agora depois eu venho com a pintura aqui por cima assim ó, ó, depois eu venho com a pintura aqui ó, legal, tá vendo só? Aqui eu já elimino tudo, olha aí ó, fechei aí ó, olha só meus amigos, minhas amigas, o trabalho que eu fiz aqui perto do parafuso, aqui tinha uma trinca ó, aí você vê que tá um pouco grossa aqui a tinta ó, então eu passei por cima, a tinta deu uma cobertura legal, aqui gente, no pé da parede também eu passei a tinta grossa ó, você vê que tão grossa a tinta aqui ó, você vê que aqui ó, você vê ó, aqui perto da parede ó, e a telha, eu passei aqui um pouquinho, o jato aqui limpou, você vê essa fissura, essa fissura aqui, também tinha aqui ó, ok? todinha aqui nesse telhado, e eu passei aqui e vedou gente. Pois então minha gente, esse aqui é o produto, esse aqui é a solução por seu telhado, proteína, resolve de verdade. Fui, um abraço, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, ativa o sininho hein! Tchau, 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 tchau!